Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui para mais um Tente Não Rir com Choque. O nosso sofrimento para o seu entretenimento. Play. Ah, o policial, o militar perguntou pra você. São Gabriel Conteiro? Onde que era a boca de fumo? Ele falou, onde era a boca? O que você respondeu? A boca abada no meu nariz. O que ele fez? Foi um tapão de mão cheia no meu nariz. Foi, ué. Tentei no primeiro. É, por isso que eu também errei, ué. Oi, isso tá muito bom. Eu não tenho nada de clara. Não tenho nada de clara também, ó. Ô, Michael Jackson. Meu Deus do céu. Ressuscitaram o Michael Jackson pra isso? Eu tinha muito medo de acontecer isso quando eu ia na academia. Mas vamos falar de Big Brother Brasil. Hoje é dia de eliminação, certo? Você está torcendo pra quem sair hoje? Olha, pra mim sairia o programa do ar, porque eu fiquei pra... Ai, tá muito bom isso aqui, Jô. Sairia o programa do ar. Muito bom. Ai, calma, Jô. Frisa! Frisa! Por que você... O... Curumi? Curumi! Eu tô nervoso. Galera, nós acabamos chegando na Serra da Estrela. Nossa, que época, cara. Tava muito, muito frio. O monarco vai pra... Que época, cara. Alemanha. Alemanha. O murarco vai pra Alemanha! Meu Deus! Meu Deus! Galera, eu amei. O dia que eu te mandei fazer. Propriedade Letty. Eu casaria com uma pessoa assim. O dia que eu namorava, eu vou fazer isso. Vape? Não, pra melhorar de caminhão. Que? É igual, é igual, é igual, é igual, é igual, é igual, é igual. Parou, 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 parou. Parou de quebrar cadeira, mano. Que? O cachorro desafiando a gravidade, velho. Isso é meu normal! Oi, isso aí não é normal, tadinho. Deve ter um problema. Obrigada. Ai, eu não consigo! Sai, sai, sai. O nosso problema é inteiro. Ai, não existe Fátima Bernardes, cara. Todo ele foi pensado e executado por mulheres. Me orgulha muito, uma equipe que tá sempre aguerrida, trabalhando. Tô vendo! O cara, o homem fugiu! Meu Deus do céu, que falso moralismo. Que anão bonito! Pra gente aí, o que você pode falar sobre a sua carreira? Papai, assim, eu segui uma vida normal, né? Eu já vinha de uma família de artista, né? Meu pai era mágico. Uhum. Era. Quando minha mãe engravidou, ele sumiu. Ai, meu Deus do céu! Eu amo a gente que faz piada com a própria desgraça. A mãe dele. Ela viaja de avião. Nossa senhora, minha mãe caga demais. Olha o tanto de papel higiênico que é. Caralho! Tadinha da mãe. Isso é maluco, é? Soldado, macho, eu não tenho medo de bombar e dinamite. Eu não tenho medo de bombar e dinamite. Eu só tenho medo de ficar com celulite. Eu só tenho medo de ficar com celulite. Soldado! Sobe! Sobe! Eu ouvi! Eu ouvi as barbis descansarão. Uma vez o cara no ônibus falou assim, Nossa, uma mulher desse dá vontade de levar pra casa, trancar na jaula e dar uma comida por aqui. O que que é? Nossa, ela tava ao vivo e não sabia. Nome, Clarice. Altura, 1,8m. Esguia, magia, olhos de esfinge, pés. Do que que ele tá falando? Mas tem uma trônia! Ai, meu Deus! Feitinho do grau, porra, na verdade. Eu amo essa figurinha do Pinti! Ele é lindo! Oye, baby. Só teve três, só teve ter que ir no quarto. Olvida da carteira. Nossa, velho. Esqueceu o dinheiro, não tenho, não tenho, não tenho. Não tens nada? Não? Não manches. E o que que hago? Não, pois vamos a correr. Ah, eles não saem correndo. Vámonos! Oquito? Pois aí, díjalo. Sim, a la una, a las duas, e a las três. Ai, correu. Você tá louca? Ela correu sozinha, de sacanagem, velho. Finalizei a corrida do mediante aqui. Cinco reais, ó. E moeda ainda. Puta, me pagou com a moeda de chocolate. Nem, merda! Caraca. E tu não percebeu. Não, por quê? Tadinho. Por que tu fala português? Eu achei que falasse, uai. Eu tô quase rindo com o Batista. Ou não é o Batista? Eu não fui o Batista, eu fui muito otário agora. Ah, esse aí é ônibus padrão no Brasil, né? Todo o Brasil. Isso aí parece mais São Paulo, isso aí. Eu achei que tá fazendo outra coisa. Eu tô com pena de quem tá na frente, velho. Que isso, velho? Só, ó, só as bimbada violenta? A gente dá um jeitinho pra caber todo mundo no ônibus. Olha o Joe indo no cabeleireiro. Ai, levei um choque de graça. A gente dá um jeitinho pra caber todo mundo no ônibus. Vem com o papinho de namorar. Olha, bebê não se esquece. O Márcio não namora, só cancela a CP. Caralho. Você tem amigo doze? A mãe, é o pai, é lindo. É a mãe dos caras. Meu Deus. Coitada. Ai, cara, pô, mano. É o pai. Tem que dar um pai, né? Tem que dar um pai aqui. Cara, eu amei esse bloc, cara. Ele foi junto. Fazer o B, negócio aqui. Nossa, agora que entendi, velho. Como é que faço pra tomar em quadro? Não é a missão só feminina, gente. Ô, louco, velho. Que missão era essa? Que eu queria estar participando? Peraí, peraí. Oi, diga. Você roubou, diga. Eu roubei. Você não roubou, não. Você não vai preso, não. Eu vou sim. Diga, vai de prender, não. Por quê, mano? Gente, eu tô parando, rapaz. Acabei de avançar e vou, mas eu vou preso. Vou sim. Vou preso sim. Solo balancinho. Solo balancinho. Solo balancinho. Passeio em Dubai com direito a se vestir de shake e posar ao lado de uma ferraria. Você fica morrendo, tá? Comente um segundo. Você vai me falar comigo, mano. Porra, joelho, me assista, velho. Eu sou imbrochável. Imbrochável. Tá passivo. Vaca. Não, chama ela de vaca. Para, minha nossa senhora. Bem tento. Vaca, meu Deus. A vaca vai comer teu toba agora. Ó, falei comer toba. Churra, não, 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 não. Você tá fazendo um churrasco aí? Tô levando cerveja e um quilo de linguiça pra você. Quilo de linguiça? É um quilo de bengala. Vai gostar, né? Muito triste. Vamos chorar. Mas só tem capinha ali, tá ligado? E... O que vai acontecer? Ah, vai ganhar o celular, né, pô? Topzera. Ai, que saco! A terra redonda. As pessoas na época meteu essa? Exato, pô. E aí, galera? Terra redonda, mano. Todo mundo falando pra colocar a mão na massa? Sim! É? Você quer dizer colocar a mão na madeira, né? Eu entendi, é, velho. É? Safadito. Eu queria que eu pedisse um favor pra você. Será que você pode fazer um favor pra mim? Eu pago você, meu nome. Isso é muito bom. Eu pago muito. Pague dinheiro ou serviço? Eu pago o jeito que você quiser. O que você quiser? O que você quiser? Por que tá tendo tampa não? Tanto careca? O carro é adaptado. Adaptado, todo bonitinho. É o Hot Wheels. Oi, Tortuguês. Cortes que deixam homens mais atraentes. Fica atento aí, João. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Nossa, não. Esse quarto é maneiro, pô. Tá maluco? Marketing Comer. Para. Ô, tá de sacanagem. Adeus. Os quatro amigos resolveram comemorar... É, os quatro amigos depois de falir, cara. ...dentro de um quarto de motel, no brejo da Guabiraba. Deixa os caras no motel, velho. Eles parecem que estavam com dinheiro pra pagar a conta. Nós já pagamos adiantado. Pagou adiantado? Tá demais, né? Pagou adiantado como? Cheirar, beber e dormir. Tem gente que vai em motel pra não fazer. Tá ali, né? Tem gente que vai pra motel pra fazer resenha. Eu tô completando 19 anos hoje. Nossa, parece que tem... Quatro faziam. Ai, meu Deus. O que todo mundo faz. Pera aí. Se entregou. O que todo mundo faz. Se entregou pra caralho. Se entregou muito. O cara tá assim, ó. Não me mete nessa. Tô fora. Pera aí.